Não conta teus sonhos pra ninguém não Entrega só ao Senhor Ele tem cuidado perfeitamente de você Não conte seus maiores sonhos ali Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curar e forças para ti Não, 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 não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar Lágrimas de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio paraíso É você e Deus, é no altar Quando eu contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando eu falei onde queria chegar Me disseram pare e por aqui não vale Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vá em frente eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Disse prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Eu guardei no coração a palavra de Deus Descobri que os sonhos dele para mim São muito maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou trancar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou falar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu Ele cuida tão bem dos teus sonhos Aleluia Muitos dizem que você não vai conseguir Que é pra você parar Aleluia Mas Deus diz prossiga Deus te fiz pra ser um vencedor Aleluia Adoro o Senhor Ele está falando pra você Através desse vídeo Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou trancar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Aleluia Só você e o Senhor